Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda de Jesus, bem-vindo ao canal. Está começando mais um Tem de Tudo! Então gente, no vídeo de hoje é um vlog, vocês vão pelo tema é o vlog do aniversário do Elias. Já vou falar para vocês que tiveram vários entrevistos, várias coisas aconteceram, mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu. O que aconteceu, gente? Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo que amanheceu um dia... Dá para você ficar quieto? Amanheceu um dia assim, muito lindo, o sol começou a aparecer, a gente estava com uma grande expectativa realmente de que o tempo ia firmar, porque a gente veio de alguns dias que estavam chovendo a semana toda, tá? Mas enfim, o que aconteceu, gente? Choveu à tarde, por volta das 3 horas mais ou menos, começou a chover. A gente teve que colocar lanos, brinquedos e eu tive que trazer os provençais para dentro de casa. Eu ainda fiquei na expectativa ainda de que ia dar tudo certo, que o tempo ia firmar, que ia parar de chover, mas enfim, isso não aconteceu. Confesso para vocês que eu fiquei bem triste por causa disso, porque a gente planeja bastante e a gente não pensa que pode chover. E eu não tenho ar a coberta assim, os brinquedos não estavam no lugar coberto. E o único lugar que foi a coberta seria o lugar que eu ia fazer a decoração, mas com a chuva que desce do corredor, ele ia molhar. Um dia eu faço um turco na casa para vocês. Mas enfim, né? O que aconteceu, gente? Choveu mesmo. Eu tive que fazer a decoração aqui no quarto, que eu esperei até o último minuto. Eu contei com a ajuda, sim, da minha irmã. Contei com a ajuda da sogra dela, que vieram para me ajudar. Eu não tenho, assim, parentes assim, mãe, pai, esposa, não tenho aqui. É só eu e meu esposo. Minha irmã mora a uma cidade daqui. Então, foi isso que aconteceu, gente. Enfim, eu coloquei as mesas na sala. Coloquei quatro mesas na sala. Duas aqui no quarto ainda, na corrida do coração. Mas eu também, gente, não consegui filmar direito para vocês. Para quem não sabe, eu gravo meus vídeos pelo celular. Edito tudo pelo celular. Não tenho computador, não tenho nada disso. E eu não consegui filmar tudo nos mínimos detalhes, porque o celular acabou a bateria e demora para carregar. Enfim, não consegui. Eu vou deixar algumas coisas por foto também no vídeo para vocês verem, tá? E foi muito corrido mesmo por conta dessa parte da decoração, que a gente teve que se virar nos 30 mesmo. E tentar colocar tudo certinho para ficar bonito de um jeito. E que coubesse as pessoas também aqui. Não veio todas as pessoas que convidei, eu não acredito, não sei por que por conta da chuva. Não sei, algumas pessoas tinham outros compromissos que eu sabia. Mas quem veio, veio se divertir um pouquinho, comeu, se distraiu. Quando o tempo dava uma estiada, mais ou menos, as crianças corriam lá para o pula-pula ou corriam para a piscina de bolinha. E criança não tem problema, né? A gente que tem problema. Mas, enfim, bora lá para o vídeo. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá todo cheio de água. Consegui trazer o clventional para dentro. Enfim, vamo ter que se virar. Agora são mais ou menos 2 e meia, quase 3 horas. A gente já encheu os balões. Tô fazendo os arcos agora. Tá, e a chuva tá caindo lá fora Mesmo Aqui temos também uns beijinhos Já enroladinhos, uns que é pra pôr na mesa Na mesa, esses são mais bonitos É pra pôr na mesa e os outros é pra gente Colocar nos pratinhos Gente, agora vamos seguir com as fotos Porque eu não consegui filmar pra vocês, me desculpem Tá Tchau Parabéns pra você É a casa querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que legal É carro Vamos fazer assim, vamos olhar todos Aí você brinca depois, tá Mostra isso aqui pra mamãe gravar, mostra Vira do outro lado Pra mamãe ver, que que é isso É de quem que é essa blusa? Do Mickey E você viu? E caminhar Vamos fazer? Sim Olha, tem mais lá dentro Tem mais Um shot Esse também Aqui tem mais, filha Aqui dentro, ó O que é isso? É roupa Eles nem dão muito a ver quando é roupa Vamos E esse? Acabou? Não acabou Tem mais Tem mais? Tem, meu irmão Ebron? Não Olha a chama Estudou virado no giralho É as tartarugas ninja Ai, que legal É as tartarugas ninja Vira aqui pra mamãe Mostra pra mamãe Que legal Eu não sei quem é Toma É, não sei É o roxo Deixa eu ver É o roxo É o Leonardo É o Leonardo Mãe Ah, vamos abrir mais Vamos abrir mais Depois você brinca Vamos abrir esse Esse aqui é da irmã Marina A irmã Marina não veio Mas Deus mandou o presente Vamos abrir esse aqui, ó Mandei Abre esse, amor Só, só, só Abre, só Pra ele terminar de ver Olha, tá vendo O que que é isso? Vamos ver O nome é aranha Que legal Mamarina Foi Abre Toma, vem aqui Abre o que veio aqui dentro Tá vendo, roupa O que que é isso? Eita, outro boneco Que legal Olha, segura Que mostra pro papai É o Capitão América Que da hora Não é caro esse boneco, né É o Capitão América Não quero não Agora Calma, vamos ver Eu tô todo Depois você brinca Tem mais brinquedo Abre esse, amor Você dá uma bet Esse aqui eu não sei Esse aqui é Que é Que é Que é Que é Que é Que que é isso, filho? Esse aqui é Hicóptero Hicóptero Abre esse agora Hicóptero Põe aí Abre esse aqui Vai Tem mais Tem mais Oxi Não, não É outro esse Eita Ganhou É o que? Deixa eu ver Que que é isso? É um robô? Que legal Vira o papai Vira Tira a mão Papai É o robô É o Transformers É o Transformers Calma Vamos ver tudo primeiro Tá agoniado Tem mais um Mãe vai ajudar Vai Ui Ó Olha Deu uma bermuda Cara Legal, né? Olha que bermuda legal Vamos Já vem Que é Abre Olha que bermuda legal Dá Olha que bermudinha Aham Olha o tomzinho, né? Uhum E esse? Esse que é Opa Não sei quem deu Acabou Abre pra ver Mostra Bonitinho Que lindo Você gostou dos brinquedos? Abre Qual que você quer abrir primeiro? Esse Helicóptero Helicóptero Agora fala assim Muito obrigado Obrigado Aqui, olha pra mãe Pelos presentes Tchau Deus abençoe Abençoe Gente, essa é a bagunça Pós-festas Eu trouxe o prevenção Pra sala Pra poder arrumar O quarto do Elias Pra ele poder dormir E a moça veio Liscar agora à noite Só que a salgada Que sobrou Algumas pizzas Que sobraram também Lixo alhado Algumas Duas moças Me ajudaram a limpar Irmã Andréia E irmã Rissiana É mais lixo Mais bagunça Gente É muita bagunça Algumas coisas Aqui em cima A mãe tá gravando A mãe tá gravando vídeo Vídeo? É E aqui no quadro do Elias Aqui as duas mesinhas Que eu falei pra vocês Que eu coloquei Também A bagunça Gente, tá feito Eu esqueci de dar os balões Para as crianças Olha que legal A gente planeja Nunca sai Do jeito que a gente planeja Aqui o meu quarto Eu tenho que tirar as coisas daqui Para poder dormir Já é quase meia noite Já Para a gente poder descansar E amanhã Eu resolvo arrumar tudo Uma boa parte E o resto eu deixo Para arrumar outro dia Ai gente É isso Eu tô muito cansada Tô com as pernas doendo Mesmo O estado da pessoa Tô bem cansada mesmo Mas enfim Gente Valeu a pena A pessoa nem se arrumou direito A unha Como é que tá horrível A outra A gente quebrou A unha Mas é isso Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Beijo Para vocês Fiquem com Deus E tchau Tchau Pessoal Tchau 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 Tchau